Pensa numa coisa bizarra galera, é o que eu estou vendo aqui, eu não sei direito do que se trata, não sei se é uma campanha de publicidade, marketing, alguma coisa desse tipo, mas realmente é uma coisa bizarra. Ainda não encontrei o que realmente significa este homem, esse rapaz com este cilindro, olha só que coisa bizarra, ele está no metrô de Nova York, não tenho mais informações, a informação que eu tenho é que esse rapaz foi flagrado no metrô de Nova York, com este cilindro esquisito, com esse cilindro bizarro, tendo dentro dele uma planta, dá para perceber que esse cilindro vai para a frente do rosto dele, tem uma tubulação que sai desse cilindro e vai para uma espécie de máscara que está no rosto dele, Eu preciso me apresentar, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando, hoje é dia 3 de maio de 2021, só para ficar registrado essa data, Eu não tenho informações de quando ele foi lançado nas redes, eu também, como eu disse, não sei se faz parte de uma campanha publicitária, ou se o rapaz está querendo chamar atenção, Se ele realmente produz alguma coisa aqui dentro desse cilindro, coisa que eu acho que não, imaginem só, se ele produz, se o cilindro produz alguma coisa para auxiliar em algum tipo de respiração, Aí ele está, o viajante, ele estava aguardando o metrô, o metrô chegou e ele vai embarcar dentro do metrô, quer dizer, a filmagem para aí, não sei se ele, aí acaba a filmagem, a filmagem foi cortada, não sei se ele realmente entrou, Não tenho mais informações a respeito disso, mas que é uma coisa bizarra, não sei se, como eu disse, se trata de uma propaganda, eu acredito que se trata de uma propaganda, Se trata de um marketing, não sei, pode ser pessoal, pode ser empresarial, alguma coisa nesse sentido, agora aqui realmente, eu acho muito difícil que esse cilindro tenha realmente alguma capacidade de produzir, Não sei, pode ser oxigênio, talvez ele esteja fazendo algum tipo de propaganda para o meio ambiente, em relação a poluição, aos poluentes, a poluição, o desmatamento que está acontecendo no mundo, pode ser qualquer tipo de publicidade nesse sentido, Agora, que realmente esse cilindro possa produzir ou esteja produzindo algum tipo de ar, para auxiliar na respiração dele, alguma coisa nesse sentido, eu acredito que não seja, acredito mais que seja essa explicação que eu dei para vocês, Pode ser outras também, como eu não tenho mais informações a respeito desse fato, desse rapaz aí no metrô de Nova York, eu não posso conjecturar mais coisas, outras situações, Agora, vocês fiquem à vontade aí nos comentários para achar o que quiserem, mas eu vou procurar a fundo ou a fundo nisso e tentar descobrir o porquê que esse rapaz está com esse cilindro aí nas costas, com uma única planta deste cilindro, beleza? Eu fico por aqui, um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até os próximos vídeos.